Dando ouvidos a espíritos, enganadores, e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cautelizada com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para ser recebido, com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque é santificada pela Palavra de Deus e pela oração. Aleluia. Amém? Amém. O pastor Paulo, o nosso irmão Paulo, está dividindo o jovem de hipótese. Ele está com uma grande responsabilidade. Ele vai assumir e vai estar à frente da igreja, da congregação, que está em Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja bastante problemática, problemas na ceia, problemas com os dons e por aí vai. Muitos problemas. Tem todos os dons, todos os dons manifestos, mas muitos problemas. E para um pastor assumir a primeira igreja, pegar uma igreja dessa, uma bomba dessa, para dirigir. Então, ele está dividindo o jovem de Timóteo, mas olha só, Timóteo, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, olha, fica atento, que o Espírito Santo, ele está dizendo, ele está falando, né? E o próprio Senhor Jesus diz, olha, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja, olha, aquele que tem ouvido, a igreja, a igreja, né? Nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, olha só, espíritos enganadores. Aí tem, temos aqui, homens e também demônios agindo, né? Porque ele diz, olha só, e há doutrinas e demônios. Então, eles vão substituir a fé genuína. O que é a fé genuína? Crer no Senhor Jesus. Esse crer no Senhor Jesus é crer, no original, é crer para, como se fosse entrar dentro, para dentro da pessoa, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como se fosse, né? Como a luz nasceu lá em casa, esses dias agora, os pintinhos. Então, a gente vê a galinha, né? E os pintinhos vão lá embaixo dela, ali, fica tudo acolhidinho. É isso, protegido, para dentro dele. Tendo aqui, olha, consciência, a consciência guardada, né? Guardada. O capacete da salvação. Aleluia. Então, qual que é a primeira doutrina do demônio e espírito enganadores? Eles não vão falar, eles vão trocar a doutrina do Senhor Jesus. Salvação. A salvação está perdendo espaço dentro das congregações. Verdade. Para o show gospel. Para o cantor gospel, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. E aí, tem mais. É uma beleza, é uma luta. Para poder ver o irmão falando sobre a salvação. Por quê? Porque é a nossa esperança. A nossa esperança, por nós que estamos aqui, é o Espírito Santo de Deus nos convencer um dia. Ele trouxe nós aqui e nos estar preparando para nos enviar e ganhar almas. Aleluia. Para ensinar a verdade. Para dar comida boa. Comida saudável. Comida que liberta. É a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Ela é a verdade. A verdade liberta. Glória a Deus. E o profeta ainda diz que o povo é destruído não é porque faltou oração, não. Não é porque faltou jejum. Não. É porque não tem conhecimento. O povo quer tudo pronto. É a fé instantânea. Três minutos. Né? Parece que hoje. Tem hora aqui e já está pronto ali. Não é isso. Vê. Vai ver a Bíblia. Muitos irmãos. Se você lê, quer. Lá o rol da fé. Em Hebreus. Vai dizer. E muitos morreram. Sem alcançar a promessa. Mas foi uma coisa. Estavam alcançando uma promessa muito maior. O quê? A salvação é perda. As noções celestiais. Sem dor. Sem choro. Sem essas coisas que nós vimos aqui. Amém? Então, olha só. As primeiras coisas que os Espíritos encaradores e voltinhos demoníacos querem fazer é tirar o pensamento de salvação. Tirar o céu. O culpamento do ser humano, do cristão, para ele esquecer que um dia o Senhor Jesus vai tratar dos céus, chamar aqueles que desceram. Glória a Deus. Falando o quê? Em mentiras. Falando mentiras e hipocrisia. Tendo a sua própria consciência cautelizada com o ferro quente. Aí ele pega o exemplo de pegar lá aquele que não vai marcar o olho. Vamos marcar o animal. Ele põe lá o ferro na brasa e encosta e deixa a marca. Mas isso ele faz aqui, olha. Cautelizando a mente. Deixando a mente aborrecida. Por quê? Porque um crente light, um crente que está sossegado, ele não causa problema em nada. Deixa ele tentar. Ele não vai causar problema nenhum. Ele é neutro. Ele não pega. Não leva a voz nem conta. Ele não faz nada. Ele não age. Ele não é aquele que cutuca lá, abre o vespeiro, não é? Ele não foi uma postagem, ele não fala da palavra. Ele não anda como um cristão. Então, é que ele faz. Tudo faz. É isso. Ele está do lado, está do lado. Está tranquilo. Está tranquilo. Estar em guerra contra alguém que não vai atirar. É, tranquilo. Ele pensa. Mas olha só. Proibido o casamento e perdoença. A abstinência de se morir já. Isso é Deus. Então, eles criam umas coisas loucas. Umas coisas malucas. E vão tentando enfiar dentro da igreja. Proibido, né? Aí vem Jesus e diz assim. Olha. Aquela palavra diz. Vocês não entram no reino e não deixam as pessoas entrarem. É, Jesus. Não deixam as pessoas entrarem no reino. Tem que ser tão santo. Mas é vocês. É? Ser pulpos calhados. Ele vai falar. Ser pulpos calhados. A palavra de Deus não dizia que o próprio Senhor, Ele olha nos céus, na terra. Ele não acha os justos sequer. Ninguém o busque. Ninguém o adora. Ninguém. Tem que destruir por santo e Deus, né? O evangelista eterno. Está na terra, né? Na terra vazia ainda. Ele ainda está na terra vazia. Só que agora não é um homem vazio. Sem forma. Cheio de trevas. E o Espírito Santo ainda está lá. Pairando. Buscando. Faça as vidas. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aí Ele diz. Olha só. Põe com isso. Dota a criatura de Deus e doa. Não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ações de graça. E oração. Porque é santificado pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E pela oração. Aleluia. É a palavra de Deus. Nós já falamos aqui sobre santificação. Palavra de Deus. E oração. Aleluia. Palavra de Deus. É o que precisamos. Vem. Por favor. Pelo amor de Deus. Continue bem rebolando. Para a vida. Nós precisamos para a sabidura. Glória a Deus, Senhor. Por favor. Eu gostar. Sim. Eu gostei. Ai, eu gostei. A paz do Senhor Jesus e meus irmãos, amém? A gente estava com saudade dos irmãos, sexta-feira estava a ir lá para o hospital Tapaté, tem um problema no carro, tem um problema em tudo, fica no mecânico, não consegui vir e te levantar o bater. Aí fui no sábado, fui no sábado fazer oração pelos enfermos, fui visitar o meu irmão também, eu também sou capelão, faço visita nos hospitais também, amanhã se Deus permitir, eu peço até oração para os irmãos, Deus permitir, amanhã eu vou estar indo lá para a CDB, a cadeia, a presida, não sei o que devo chamar lá, é a CDB, se Deus permitir, vou sentar lá, a senhora dá o nome dele, aí eu procuro saber quem é lá para a CDB, aí eu vou lá fazer oração pelos presidiários que estão lá presos, se o Senhor permitir, eu ir no dia de amanhã, pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas irmãos, vamos lá, eu estava conversando com o irmão Lucas, irmão, o que mantém o amor? O que mantém o amor? Vamos pensar no nosso primeiro, o nosso relacionamento, no começo do nosso relacionamento matrimonial. No começo do nosso relacionamento, o que nós fazemos para agradar aquela pessoa? Não faz loucuras? Para agradar? Para ter atenção, o carinho daquela pessoa? Fazemos loucuras? O que mantém o amor? O que mantém o amor? O que mantém a chama acesa? O que mantém? Aí nós conversamos com o irmão Lucas referente a isso, como manter o amor por Cristo? Como manter o amor por casamento? Como manter o amor por casamento? Como manter o amor por casamento? No começo do nosso relacionamento, nós somos apaixonados. A paixão nos faz fazer loucura pela pessoa, que estamos ali poucamente apaixonados. A paixão nos conduz à loucura, a fazer loucura. O que nos faz permanecer em um casamento? O que nos faz permanecer em um casamento? Mas não pode deixar de fazer o que vai fazer no princípio dentro do nosso relacionamento. Aí eu vou pegar mais um bíblico para poder explicar isso. O que mantém o amor com Deus? Você não pode deixar de praticar o que praticavam no começo em Cristo. O que? O primeiro amor. A paixão nos conduz a fazer loucura. A paixão faz o amor permanecer aceso. A loucura para com Deus. A loucura em prol de Cristo Jesus faz o amor permanecer aceso. A loucura. Aí eu vou dar um exemplo. Apocalipse 2. Vai falar da igreja de Etos. Fala o que nós temos nos nossos filhos. E Apocalipse capítulo 2. Versículo 2. Eu vou ler da MTLH. que é de fácil e simples entendimento para todos nós. Apocalipse 2. 2. Eu sei que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito. Aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mal. E sei que fizeram a prova. Os que dizem que são apóstolos. Mas não são. Ou seja. Eu sei o trabalho que vocês têm feito. Vocês colocam a prova. Aqueles que se dizem ser servos. Discípulos. Apóstolos de Deus. Mas eles não são. Assim vocês descobriram. Que eles são mentirosos. Deus está falando. Ótimo. Legal esse trabalho. Vocês estão colocando a prova. Quem é de Deus. Quem não é. Ótimo. Deus está falando. Pai. Versículo 3. Vocês abritaram a situação. Vocês abritaram a situação com paciência. E sofreram por minha causa. Sem desanimarem. Aí no versículo 4. Leia para mim por favor. Alguma das irmãs. Apocalipse 2. 4. Aval 마� why. Aval barn. Não torso. Tá. Tem porém contra ti. Que deixaste na tua primeira qualidade. Minha смотреть né. É isso. É isso. É isso. Ótimo. Só isso. Vamos ver como é que está aqui. Porém tem uma coisa forte para vocês. Olha o que eu estava dizendo. A igreja direta. Eu não tenho algo contra vocês. Vocês estão fazendo o belo trabalho. Sim, contra aqueles que é mal Mas eu tenho algo contra vocês Deixaram o primeiro amor É o que eu estava falando aqui Como manter o amor aceso? Como manter o fogo do amor aceso? Vamos continuar, versículo 5 Lembre do quanto você... Lembre de onde vocês caíram Arrependa-se de seus pecados E façam o que faziam no princípio Se não se arrependerem Eu virei e tirarei o candelado de vocês e do seu lugar Olha o que Deus está dizendo Eu tenho algo contra vocês Deixou o primeiro amor Levanta de onde caíram E volte ao princípio Ou seja Seja aquele louco apaixonado por Deus É assim que se mantém o amor em Deus Nós não esquecermos A loucura que fazíamos Agora nem menos Em nossa consciência Quando nós éramos novos convertidos Vai fazer a loucura Eu não quero mais isso, eu não quero mais isso Eu vou beber mais isso, eu vou fazer mais isso Vai fazer a loucura, irmãos Vai fazer a loucura, eu não sei Mas o pessoal falava É um problema, é um louco, é uma louca Não é verdade? E isso está com problema Virou crentino agora Agora é o santinho agora, a santinha Não era assim? A loucura, irmãos A paixão A palavra paixão Nos leva a fazer loucura E como manter o amor aceso em Deus? Nós não podemos deixar de fazer loucuras Por amor ao nosso Deus Essa é a lei A jogada na fogueira Assim o fogo não se apagará E como o nosso irmão Lucas aqui falou também Eu costumo sempre dizer também O alimento As armas de um cristão É jejum É bíblia E é oração Nunca vai faltar esses três Requisitos na vida de um cristão Então ele morre Ele morre Se ele jejuar Ele vai adquirir as armaduras espirituais Vai ficar mais forte E a carne mais fraca Se ele orar Ele vai ter intimidade Com o seu Senhor O seu Mestre O seu Deus Cristo Jesus Ele vai ter intimidade Mas se ele lê a escritura Ele vai conhecer a Deus E ele não vai ser enganado Pelos falsos profetas E pelo próprio diabo E Marcos está aqui no quadro Jesus venceu Satanás Com a palavra Tu não é filho de Deus Ele se transforma Essas pedras em pães Jesus usou a palavra Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Aleluia Vamos lá para o nosso estudo Mas estávamos Anteriormente Estávamos falando Da Santa Ceia Da Santa Ceia Vou pegar os últimos versículos finais Ainda da Santa Ceia Para podermos encerrarmos Segundo as primeiras Coríntios Onze Vai falar da Santa Ceia Primeiras Coríntios Onze Versículo 34 Vai dizer assim Primeiras Coríntios Onze 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 Se alguém tem fome Que come casa Atende que vocês Não se reúnam Para juízo Quanto aos demais Quanto às demais coisas Eu a ordenarei Quando eu for aí Ou seja Os ricos Devem fazer Suas refeições Em casa Não no contexto Da congregação Reunida Em que alguns Não tem Nada A Bíblia vai dizer Malditos Aquele Que não dão De comer E beber Ao necessitado Como é forte isso Malditos Aqueles Que não dão De comer Ao beber Aqueles Que são necessitados Irmãos Vejamos Para nossa vida Olhemos Nós somos Prelegiados Nós temos Uma cama Para dormir Nós temos Um chuveiro Para tomar O banho quente Pode ter Só o feijão Em casa Nós não temos O que comer E colocar Ali no fogão Ainda tendo Tais Isso é o privilégio Todos Nós tem Aonde dormir Nós tem Nossa casa Mesmo que tenha Bota Mas não é De dormir Se cai Uma grande Chorando Vai estar Embaixo Dessa Porque Ela está Dentro De nossa Casa Isso é O privilégio E como Que pode Ver O irmão Uma irmã O doméstico Da fé E não Levá-lo O que Comei Nem Bebi Olha o que Jesus vai Dizer Leia para nós Por favor Mateus 25 Aleluia Versículo 40 A 45 Quem é Primeiro Leia para Para A sua Fanda Amigo Parece 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 Respondendo Respondendo O que É Cidade O verdade É Igual Fizeste Ao Deste Meu Se Querido Irmão A Me Fizeste Pode Continuar É o Versículo 45 E Então Dirá Também Aos Que Estiverem A Fiz Que Apai Saib De Vim Vamos Junto Para O Povo E Pé Preparado Para O Diabo E Seus Anjos Porque Tive Fome E Não Me De Comer Tive Sedo E Não Me De Beber E Sendo Esse Meu Jesus Não Me Reconeste Estando Nuno Não Me Vestiste Em Pelo E Na prisão E Não Me Vestiste Então Eles Também Descubrirão Sendo Senhor Foram Te Vim Conforme Ou Conceito Ou Estão Estrangeiro Ou Nuno Ou Em Pedro Uma Visão Que Não Serviu Então Eles Descubrirão Dendo Liberdade Dos Diz Que Famos A Um Descubrirão Ou Não Desce Não Fizeste Amor Agora Para Isso É Muito Sério Para Nós Estarmos Encerrando Esse Todo Da Ceia Que Nós Estamos De Comunhão Você Vê Como Isso É Muito Sério Os Ricos Tinham O que Comer O que Beber Só Que Ele Ia No Da Comprecação No Meio Do Se Irmão Comiam Tudo Bebiam Tudo Se E Não Deixavam Para Quem Era Necessitado E Olha O que Vai Dizer A Bíblia Sagrada Vai Dizer O Seguinte Maldito Aquele Que Não Dão De Comer E Beber Aos Que Necessitam Aí Jesus Vai Falar Em Mateus Versículo 40 46 Respondeu o rei Lhe Dirá Em verdade Te Digo Que Quando Vocês Fizestes Aos Meus Pequinos Irmãos A Me Fizeste Então Dirá Também Ao Que Estiverem A Sua Esquerda Apartares De Mim Malditos Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo Seus Anjos Porque Eu Tive Fome E Não Me Dece De Comer Eu Tive Sede Não Me Dece De Beber Eu Sendo Estrangeiro Você Não Me Reconeste Estando Eu Nuno Você Não Me Deu Que Vestir Estando Eu Inferno E Na Prisão Você Não Foi Me Visitar Então Eles Também Responderão Dizeram Senhor Quando Te Vimos Com Fome Ou Com Sede Ou Estrangeiro Ou No Ou Inferno Ou Vos Digo Que Quanto Há um Destes Pequenino Ou Não Fizeste Vocês Não Estão Fazendo Para Mim Aí Vai Dizer O Versículo 46 Irão Estes Para Tormento Eterno Mas Justos Para Vida Eterna Você Vê Como Isso É Muito Certo Você Vê Que Como É Certo A Santa Céia É Muito Céia Essa Céia Aleluia Jesus Vamos Lá A Céia A Céia Do Senhor O Termo Mais Comumente É Usado Pelas Igrejas Da Reforma Para Tomar Do Pão E Do Vinho De Acordo Com A Instituição De Cristo Outros Nomes Esquivificados São Santa Comunhão Em Algumas Igrejas Em Algumas Lugares Como A Ceia Chamada Santa Comunhão Na Igreja Católica Eucaristia A Ceia Do Senhor Junto Com O Batismo É Uma Das Duas Ordenâncias Do Sacramento Propostos Pelo Próprio Senhor Que É Observado Portanto Todos O Corpo Cristão Exceto Por Alguns Grupos Chamados Quaker Até Mesmo No Estudo Teológico Da Igreja Católica Romana Com Seus Sete Sacramentos Dá-se Prioridade Ao Batismo Em Acerto Senhor Significado A Origem Acerto Senhor É Relatado Nos Evangelhos Filóticos Está Em Mateus 26 Vamos Lê Mateus 26 No Versículo 26 Ao 29 E Quando Comiam Jesus Tomou O pão E Abençoando Partiu E Deu Ao Seu Discípulo E Disse Tomai Comer Isto É O Meu Corpo E Tomando Cássio Dando Graças E Dizendo Bebei Dei Todos Porque Isto É O Meu Sangre Representando O Sangre Da Nova Aliança No Testamento Que É Derramado Por Muitos Para A Reduição Dos Pecados E Diz Que Desde Agora Não Beberei Este Fruto David Até Aquele Dia Em Que Beba De Novo Convosto No Reino Do Meu Pai Aleluia Jesus Está Dizendo o Seguinte Vocês Estão Sem Ano Comendo Pão E Bebendo Carso Mas Haverá Um Banquete Celestial Para Igreja De Jesus Cristo Aleluia Glória Estaremos Com vestes Brancas Aleluia Receberemos O Novo Nome E Estaremos Com Um Banquete Celestial Aleluia Jesus E Vai Relatar Também Marcos 14 Do Versículo 22 Ao 25 Em Lucas 22 Do 14 Ao 20 E Como Lemos Em Primeiras Folíticas Capítulo 11 23 E Diante Uma Atenção Particular Deve ser Dada Ao Cenário Pascual E É De Aliança O Apóstolo Paulo Claramente Declara Que Cristo É A Nossa Páscoa E Foi Sacrificado Primeiras Coríntios 5 7 João Batista Havia anteriormente Identificado Jesus Como Verdadeiro Cordeiro De Deus João Capítulo 1 29 João Batista Vai Dizer Eu Batizo Com Água Mas Virá Um Que Ele Batizará Com o Espírito Santo De Deus E Com Fogo Aleluia Jesus Nós temos Que batizar A água É o Simulismo É o Ritual Que Todo Cristão Que Nascido Com o Espírito Ele Vai Descer As Águas Mas Só As Águas Não É Suficiente Aleluia Como Com o Espírito Santo De Deus Aleluia Precisamos Do Batismo Com o Espírito De Deus Mas Eu Criar O Batismo Com o Espírito De Deus Os Irmãos Lembram Nós Já Estudamos Aqui Quais São as Características Os Frutos Do Batismo Com o Espírito Santo Os Irmãos Lembram Isso Glória A Deus É Isso mesmo Os Frutos Do Espírito Mostra Que Somos Serados Do Espírito Santo De Deus Quem É Batizado Com o Espírito Santo Ele Tem Frutos E Os Frutos Do Espírito Logicamente Também Que Temos Dons Do Espírito Poder Tem Dons De Par Em Estranho Tem Dons De Profecia Dons De Repelação Dons De Maravilhas Dons Te Cura Batismo Com o Espírito Santo De Deus Aleluia Se não me falem agora Não vou lembrar agora Irmão Lucas Dá uma Força Se não Lembrar Foi Paulo De Darça Ele Falou Já Recebeste O Batismo Com o Espírito Santo Não Só Batizamos Claro Ele Colocou As Mãos Sobre Discípulos E Eles Receberam O Batismo Com o Espírito Santo De Deus Aleluia Precisamos Do Batismo Com o Espírito Santo Que o Irmão O Amigo De Infância Ele Era Macubeiro Macubeiro Preguei Para Ele Preguei Para Ele Ia Para Igreja Com Saiu Da Igreja Botou Para Macuba Saiu Da Macuba Botou Para Igreja Saiu Da Igreja Botou Para Macuba E Foi Assim Agora Ele Quase Perdeu O Rinho Quase Perdeu O Sordo E Deus Apareceu Para Ele E Estou Te Dando A Última Oportunidade E Para Saber Que Sou Deus Estou Te Curando Ele Iria Fazer Cirurgia Perdeu O Orgulismo E Ele Muito Feliz Correu Me ligando Para Poder Falar Para Este Testemunho Todo Dia Ele Manda Versagem Fazendo Pergunta Tirando Duvida Querer Aprender Querer Entender O Que Eu Tenho Que Fazer O Que Eu Tenho Que Jogar Fale O Renunciar Tudo Meu irmão Esse Segundo Aleluia Eu Estou Muito Feliz Que Deus Deu Encontro Com Ele Ele Largou O Jogou As Imagens Estruturas Jogou Os Exus Jogou Os Anxás Jogou Os Equipom No Terreno De Macomba E Deus Duzou Para Ele Que Até A Mãe De Santo Queria Matar Ele Devam Terreno E Ele Só Sabe Chorar Para Aquele Pelo Pessoal Estou Te Dando A Última Oportunidade Aleluia Glória a Deus Eu Estou Te Dando A Última Oportunidade E Ele Já Estrelado No Espírito Santo Deus Já Deu O Domo De Falar Em Contra Sim Conversando Com ele Fale Jesus Parabénoso Aleluia Glória a Deus Você Tem Que Matisse Pocaceso Você Tem Que Lá Lê É Na Correira Olha Que Infância Desde Criança Ele Vem Para Jesus E Todo Dia Ele Manda Mensagem Querendo Aprender É Tão Gratificante Você Ver Uma Pessoa Da Sua Infância Ver Você Comecendo Pedir A Sua A A A A A A A A A De Montada Juntamente Para O Céu Aleluia E Está No Fogo Buscando Senhor Prêmio Jejú Oração E Pinteiro Qualquer Coisa Pode Ligar Pode Lá Para Tudo Para Te A Ou Seja Está Se Derramando A Pé Do Senhor E Ele Já Selou Ele É A Última Chance Aí Ele Falou Pastor Cláudio E Tem Como Eu Perder O Espírito Santo Se Você Viver Para As O Pecado Se Você Viver Para O Pecado O Espírito De Deus Se Afasta De Você É Hebreus Capítulo 6 Que Eu Estava Até Mostrando Para Ele Então Irmão Joga Ale A A A A A A A Não Deixe O Espírito Santo Se Afastado Você Fica Nos Cães Jesus Irmão Maria Irmã de Mário Hebreus Tem Tem Como Perder O Espírito Santo Batido Com Espírito Tem Irmãos Nós Temos Sempre Que Regar Nossa Vida Espiritual Em Cristo Se Nós Não Tivés Regando A Carne Vai Ficar Forte Não Deixem Fugar A Carne Mas Deixem O Espírito Capítulo 6 Eu vou ler aqui em uma outra tradução Irmãos Versículo 4 Eu vou ler aqui que é de simples entendimento Como é que as pessoas abandonaram a fé Podem ser a vida de novo Elas já estavam na luz Na luz de Deus Já haviam experimentado o dom do céu Que recebeu A sua parte do Espírito Santo Experimentado o dom do céu E recebido a sua parte do Espírito Santo De Deus Versículo 5 Já haviam Olha o que vai dizer Já haviam Conhecido Através de Experiências Que a palavra de Deus É boa Tinham experimentado Os poderes do mundo Que há de mim Tinha experimentado O poder do Espírito Santo Versículo 6 Mas depois Abandonaram a fé É impossível Levar essas pessoas A se arrependerem de novo Pois elas estão Crucificando Outra vez O Filho de Deus Me zumbando De Jesus Publicamente Olha como isso é muito sério Isso é muito sério Hebreus 10 26 26 É 26 É 26 Hebreus 10 26 Pois Se continuarmos A pecar De propósito Depois de conhecer A verdade Já não há mais sacrifício Para que possam tirar Os nossos pecados 27 Pelo contrário Resta apenas o medo Do que acontecerá Do julgamento E do fogo violento Que destruirá Quem são Contra Deus Quem desobedece A lei De Moisés É condenado Sem dó A morte Se for julgado E culpado Depois de ouvir Tuas testemunhas Aí 29 O que será Que vai acontecer Com os que Despreza O Filho De Deus E considera Coisas sem valor O sangue Da nova aliança De Deus Que os purificou O que acontecerá Com quem Insulta O Espírito Do Deus Que os ama Imagine Como será Pior ainda O castigo Que essas Pessoas Vão Receber Você vê Quando eu disseram Aí eu mostrei Essas passagens Para ele Irmão Tem como sim Você perder O Espírito Santo Irmão Tem como sim Você perder Esse batismo Você tem Que manter O que será Que vai acontecer Com aqueles Que caminharam Entre vocês Caminharam Com o Espírito Santo Participaram Do dom Da vida Do dom Celeste Da vida A vida Eterna Que está Por vir Caminharam Experimentaram E não deram Valor Olha o que vai Acontecer Vai ser destruído Com fogo violento Com fogo Do inferno Aí você É para ele Irmão Então Joga ali Essa Pugueira Joga ali Faça loucura Para o Senhor Jesus E depois Disso Que ele se rendeu A Jesus Olha como Diz Teu Maravilhoso Deus deu Um bom de línguas Estrela para ele E o pai dele Deu uma casa Para ele Olha como Deus é maravilhoso E Deus Volta para ele Estou te dando Uma última Oportunidade Estou te dando A última Eu vou mudar Sua história E eu vou dar O que você necessita Deu uma casa Para ele Deus faz Essas coisas Irmão Isso é maravilhoso Aleluia Jesus Jesus É a nossa Pásco Aleluia Jesus Antecipando Que o seu corpo Partido E o seu sangue Derramado Seriam oferecidos Para a redenção Do povo No senado Cristo apresentou Os novos cívios O pão E o vinho Como a lembrança De sua morte Sacrifical Que deve ser Comemorada Na comunhão Dos crentes Dos crentes Seria É para a crente Seria Ela só Seria Na mesa Os santos De uma consciência Limpa Purificada Como o nosso irmão Lucas Ele está trazendo Uma consciência Lívia Transformada Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Não se conforme Com este mundo Eu sempre prego isso Sempre prego isso Não se conforme Com este mundo Mas Tendo uma mudança Uma renovação Uma transformação Da sua mente Para que você Possa Experimentar Qual é A boa A perfeita Vontade Do Senhor A boa Perfeita E agradável Vontade Do Senhor A nossa mente Não mudar A nossa vida Não vai mudar Não adianta A nossa Não adianta Provérbios 4 23 A nossa vida É conduzida Pela nossa Mente Na tradução De vocês Os irmãos Vai dizer Coração Mas quando se Bate o coração Da Bíblia Ele está falando De consciência Colossenses Capítulo 3 Do versículo 1 Ao 5 Esqueça as coisas Da terra Buscais as coisas Que são do alto Porque a sua vida Está escondida Por Jesus Ou seja A sua vida O seu nome Está escrito No livro da vida E quando ele Vier Quando ele Se manifestar Quando ele Vire buscar Para a igreja Nós Se manifestaremos Juntamente a ele Juntamente a ele No arrebatamento Da igreja Guarda o que tem Para que ele Derroube A tua coroa Oceano as coisas Que são do alto Esquecendo as coisas Que são da terra Porque a nossa vida Está escondida Por Jesus E quando ele Que é ele Que é a sua vida Se manifestaremos Se manifestaremos Juntamente com ele O que tem O que tem A sua vida Que é a sua vida Que é a sua vida E a sua vida Que é a sua vida E a sua vida Que é a sua vida E a sua vida Aleluia Jesus Cristo Oh meu Senhor Amado Glória Tu és temendo Aleluia Glória a Deus Amém irmãos Em nome de Jesus Vamos encerrar aqui Em nome de Jesus Aleluia Aqui esse nosso Estudo encerrou-se Referente A comunhão A comunhão Vamos orar Nos irmãos Em nome de Jesus Irmão Lucas Saia bem aqui Ou passou Já estou Passa 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 Aleluia Jesus Mas tu Pregunta uma coisinha Para mim aqui na Bíblia Sim No livro de Lucas Capítulo Capítulo 1 Versículo 15 Vamos ver aqui Do homem que nasceu Já nasceu Chega o Espírito Santo Explica o caminho aí Vamos lá Lucas 1 Deixa eu pegar aqui Lucas 1 Lucas 1 Capítulo 1 Versículo 15 Lucas 1 15 Deixa eu pegar aqui Aleluia Vamos lá Lucas 1 15 Porque será grande diante do Senhor Aleluia O Senhor está ouvindo Está ouvindo Então vamos lá Diante do Senhor Ou seja Sua grandeza Você deveria O fato De apresentar Jesus Cristo Porque Ele será grande Diante do Senhor Ou seja Ele estava lhe representando Preparando o caminho Para Jesus Vamos lá E não beber Vino E não beberá vinho Nem bebida forte Significava que Ele é Nazireu Escolhido Desde o fim Assista Do Sanção 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 Não nasceu Isso mesmo Sanção Não nasceu Então podia Passar navalha No cabelo Não podia tocar em outro Não podia tomar Um Um mé Porque ele era escolhido Ele era separado João Batista Veio Seria um homem grande Representando Jesus Não poderia beber Vino da forte E passar navalha Sua cabeça E tocar em outro Porque era um homem santo Separado E santificado Aleluia Vamos lá Glória a Deus Será cheio Do Espírito Santo Vejo o bem De sua mãe Aleluia Ele teria João Uma ajuda Excepcional Do Espírito Santo De Deus Aleluia Por causa da sua missão Em representar Jesus Cristo Aleluia Os profetas Do vento Saber O Espírito Santo Vem Quem usava Usava ele O Espírito Santo Veio E ficou Sobre João Batista Pelo seu trabalho Excepcional De falar De representar A Cristo Jesus E Cristo Jesus Diz É o maior Homem Do vento De uma mulher É o maior profeta Do vento De uma mulher João Batista Lando Isabel Maria Estão Grávida As crianças Me enchiram De um vento De um vento De um vento Aleluia Glória a Deus Eles achavam Falei Viva Escrevendo No vento Das mães Isso é maravilhoso Então João Homem cheio Do Espírito Santo Que o trabalho Que ele foi Específico Isaías 40 Vai falar Vai falar Enviarei O meu anjo Para preparar O caminho Então João Batista É um homem Muito importante Nas estruturas Ele fecha O velho câmbio Ele fecha A velha aliança E ali ele Traz Representando Ele fala Olha lá Aquele é o poder Que tira o pecado Como Deus Eu não sou nem digno De agarrar Seu grávida Dos seus pés João É necessário Que você me batize Para que se cumpra As escrituras Sagradas No posto Senhor É necessário João Aleluia 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 Nossa Se deixava Até morrendo Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para quando tiver um filho Ou uma filha Que venha a ser cheio Do Espírito Santo Ele vai até se envolver Dentro do ventre Cheio de Deus Aleluia Glória a Deus É muito bom Nossa Olha o jeito Faz correto De a gente fazer um jejum Eu tenho dúvida Nas partes O jeito mais correto É Só seja simples Qual será o intuito do jejum Qual será o objetivo De a parte de amanhã Jejum Até Até que hora Eu posso considerar o jejum Ó Você Na hora que você acorda Você faz a hora que você aguentar Faz o teste Faz cinco horas Vê se está bom para a senhora Se aguentar Se aguentar fazer mais Faz mais Nem água Nada Não Aí vai da senhora Com água Sem água Ou água Entendeu Eu faço Doze horas por dia Dez horas por dia Só na água Às vezes eles querem Quando o Espírito de Deus me chama Amigo de três a quatro dias Só bebendo água De jejum Mas aí quando o Espírito de Deus me chama Eu faço assim Eu quando eu saio Para empregar E fazer visita Eu saio sem jejum Mas aí Como seria o objetivo Aí eu vou dar um exemplo Para a senhora Eu vou jejuar às sete dias Das quatro da manhã Às quatro da tarde Ou das sete da manhã Até duas da tarde Só lá Sete do dia Mas qual é o objetivo Senhor Me dê o dono do discernimento Para discernir os Espíritos Saber o que é de Deus Saber o que é de demônio Senhor Eu estou jejuando Para apurar Para dar a pessoa Para ver ela E o Senhor Para a sua misericórdia Cure ela Senhor Me encha do teu Espírito Então tem que saber Para que eu vou jejuar Aí eu vou dar um exemplo Tem uma vez Eu estava sobrando um monte E o Senhor Falou assim para mim Eu estava jejuando Falando Senhor Eu quero unção Poder Aí Deus falou para mim Por que você quer poder Para que você quer unção Senhor Senhor Eu quero poder Unção Autoridade Sobre os demônios Poder Unção Para curar enfermos Poder Unção Para pregar Tua palavra Entende? Qual que é a incência Que eu vou pedir? Vai edificar a igreja? Vai trazer aulas Para Jesus? O nome de Cristo Vai ser glorificado Entende? Então tem que saber Qual é o propósito De Jesus? Qual que é a incência De Jesus? Entendeu? Agora eu vou pedir Aleluia Qual é o propósito Uma hora Não é o propósito Não é o propósito Não é o propósito Não é o propósito Já a Bíblia em cima Não é só coisa Sabe? É só Ou com água Ou sem água Ou sem água Sem água O outro Daí tem um esposo Então eu faço jejum Até o pastor Eu já sou ex Falou pra mim Eu falei pra ele Eu não posso fazer Todos os dias jejum Porque eu tenho Um remédio Que eu tomo Eu também posso Deixe Eu posso Todo dia Ficar com o remédio Aí ele falou Não Eu estava falando Eu estou lá Porque a água Ela não tem sabor Ela está em um litro É bem que eu tenho A água Não tem sabor Eu acho Que o jejum O jejum É Ela tem lá Que nada Esse dia eu estava A mãe da garganta Eu não gosto Dejar a garganta Porque eu prego Nas ruas também Também canto Então Eu fiz jejum Aí no segundo dia Eu tive que fazer jejum De chá Porque eu faço chá natural Fazer jejum de chá Toda vez Acordar Tomar com chá E ficar de jejum Entende? Então vai da necessidade Até o jejum Não pode Mas é necessidade É necessidade Não É Esse ano O meu passado O meu passado O meu O meu O Bande Daniel A gente fala Já tem que nem o mês Que nem naima O meu Só tem no mercado Não No passado No ano Sem no mercado Ficou um dia Ah Ficou um dia Ficou um dia Não é Eu Nas nove Três Da nove Às três Conforme o irmão Lucas disse, o jejum certo é isso que ele falou, tinha água, ou sem nada, ou sem nada. Porque eu não consigo fazer jejum, eu não tenho como, não consigo, eu me sinto mal. Ou é com água sem água, senão não faz jejum. Ou quando é algo bem necessitado, tem que tomar um remédio natural, para não ficar ruim. Mas é isso irmãos, faz conforme a necessidade dos jejum. Vai até onde consegue. Mostra por favor, eu faço jejum, que muitas congregações disseram que é, o irmão vai estar fazendo jejum das 10h da noite até as 6h da manhã, só que daí você precisa trabalhar, você vai dormir, você vai jogar domingo. Entende? Não tem isso, tá? O jejum você precisa estar atento, acordado na presença de Deus. Jejum do mundo? É jejum princípio. O pastor Hernandes de Asvaldo, o jejum do mundo é bem simplificado, maravilhosamente, que é o jejum. Jejum nada mais é que fome de Deus. Fome de Deus. Você pode jogar uma paz se possível. Você pode jogar um material para um homem, ou seja, você vai jogar uma paz.